RFI Convida Ele está terminando uma residência artística na Cité des Arts, aqui em Paris, e prepara também um fotolivro. RFI Convida, o artista visual brasileiro Rodrigo Braga. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Rodrigo, durante essa residência feita com o apoio da Icatu Holding, você continua desenvolvendo um trabalho chamado Ponto Zero. Fala um pouco para a gente desse projeto e de que maneira essa passagem por Paris, porque eu sei que você está instalado na França já há alguns anos, de que maneira essa passagem por Paris se integrou na sua pesquisa artística? Eu fiz uma passagem muito importante por Paris em 2016, onde eu realizei no Palais de Tokyo uma instalação com grandes pedras calcárias e fósseis, fósseis da vida marinha que existiu no passado aqui no miolo da França. E, de certa maneira, meu trabalho antes disso lidava bastante com a questão da animalidade e mesmo da paisagem, uma paisagem exuberante, muito fértil e muito úmida do Brasil. E desde 2016, eu acho que essa produção vem ficando um pouco mais árida, e eu venho adentrando no universo das pedras e da poeira e um pouco mais seco. E talvez isso se reflita um pouco nas questões que eu vivo, que o mundo vive, que vivo, eu digo, na vida pessoal, mas também no âmbito político e que o mundo passa, e sobretudo o Brasil. Então, desde 2018, eu inaugurei essa série que se chama Ponto Zero. Inicialmente, eu fiz uma exposição justamente no mês que eu me mudei para o Brasil, foi em setembro de 2018, eu fiz uma exposição no Rio de Janeiro, na Galeria Nita Schwartz, que me representa lá, que se chamava Os Olhos Cheios de Terra. E aí trazia a figura um pouco de um cego, em conversa com surdos e mudos. É um pouco essa falta de comunicação e de diálogo que reflete a série desde então. Então, eu tenho algumas figuras que aparecem em algumas imagens, como metaforicamente, eu abro os braços, então estendo os braços esquerdo e direito, de uma maneira metafórica de falar dessa bipolarização, desses radicais opostos que não conversam mais. E justamente para dar uma ideia para os nossos ouvintes, que não estão necessariamente acompanhando o vídeo, são fotografias, desenhos, principalmente de elementos minerais, nos quais você também se coloca em cena, interage com os objetos, é sempre abordando essa relação do homem com a natureza, é isso? É, na minha trajetória, nos últimos duas décadas, eu venho trabalhando a minha relação corporal diretamente na paisagem e na natureza. Natureza por quê? Porque já vem de um âmbito de formação mesmo, desde um conteúdo das ciências, da biologia que eu vivi de casa, que meus pais são biólogos, ecologistas, isso vem como um... dominando esse cenário. Mas, sobretudo, a minha obra fala do homem, e é da relação homem e seu meio, não necessariamente a natureza, nunca será uma natureza idílica, é sempre a natureza não romantizada, e sobretudo forçosamente modificada pelo homem, né? Nesse embate trágico que é viver nesse planeta. E a gente se encontrou aqui mesmo, né, Ref? Há cinco anos, quando você expôs no Palais de Tokyo, eu me lembro que nessa época você dizia que, mesmo se você tem as suas convicções pessoais e que o seu trabalho aborda a questão do homem, essa relação do homem com a natureza, não havia necessariamente um militantismo explícito nessas obras. Em cinco anos, muita coisa aconteceu. O mundo mudou, o Brasil mudou. Por exemplo, você nasceu em Manaus, acompanha certamente o debate sobre a situação na Amazônia. Tudo isso tornou o seu trabalho mais militante ou, de alguma maneira, mudou a sua forma de trabalhar? É curioso que, no início da carreira, no final dos anos 90 e começo de 2000, eu realizei séries talvez muito mais políticas, no sentido mais explícito da palavra. Como quase todos os artistas, a gente nunca deixa de ser político, de estar nesse âmbito de mexer com os valores, né, e discutir a sociedade. Então, nesse sentido, sempre foi. Mas eu acho que nos últimos cinco anos, sim, eu acho que existe uma carga mais do que dizer, embora seja metaforicamente, sabe? Eu prefiro trafegar por um campo mais subjetivo mesmo do conteúdo artístico, ou mesmo de ser artista no mundo. Eu sempre digo que eu tenho pais ecologistas, mas eu não sou um ecologista, nunca serei um ecologista clássico, mas eu consigo debater essas questões, tanto na política também. Então, o homem ali assume uma posição meio solitária nessa série ponto zero. E o ponto zero é o quê? Meio que o princípio de tudo, quer dizer, a energia é quase zero ali, sem movimento, estável, mas, mesmo assim, esse ponto zero conserva uma energia que é da entropia. E a entropia é o que faz mudar tudo, não é? Então, vira a gente pelo avesso. Então, eu trago uma paleta de cores, inclusive, mais reduzida do que anteriormente. Tenho trabalhado ou com tons terrosos, ou o preto e o branco. E, justamente, eu queria entrar aí, porque a gente nota que tem muitas dicotomias nesse seu trabalho mais recente, né? Tem, como você disse, a predominância do preto e do branco, tem a questão da esquerda e da direita, e não tem como a gente não ver isso como uma metáfora dessas polarizações, ou, pelo menos, é apresentado dessa maneira o seu trabalho, sejam elas essas polarizações sociais, ambientais, mas também políticas. É essa a intenção? Sim, sim. Dentro do campo ambiental, inclusive, isso aparece dentro de uma carbonização, né? Existe o elemento carvão, inclusive, nessas imagens, nas fotografias, ou mesmo nos desenhos que eu uso o carvão para desenhar. Ou a cal ou o gesso, então, o homem um pouco engessado, petrificado. Então, essa questão, essa dureza da alma e da situação atual aparece, mas, repito, dessa maneira mais subjetiva, muito mais aberta, o que eu gosto de trafegar. E você também está organizando um fotolivro com edição e texto da pesquisadora e curadora Marcela Marrer. Qual vai ser o foco desse projeto? É uma retrospectiva desses mais de 20 anos de trabalho artístico ou é mais focado em um projeto específico? Sim, é mais focado na produção justamente recente, quase toda inédita, e que eu continuo a produzir. O fotolivro, que a Marcela Marrer é especialista, enfim, ela tem muita vivência nisso, ela vai editar junto comigo. E o fotolivro nada mais é do que uma obra que acontece num livro através de imagens. Não é um catálogo de fotos, não é um livro sobre um fotógrafo, não é isso. Ele ganha sentido enquanto obra, autônoma, como um livro. Isso é um grande desafio, eu nunca fiz um livro assim, eu já tenho livros de carreira ou de catálogos, mas é a primeira vez que eu penso num livro enquanto obra. Mas não deixa de ser também uma oportunidade para gerar as exposições. E isso tudo está acontecendo já paralelamente. Então, o livro, a gente está acostumado a ver a exposição que se torna um catálogo, agora é um livro que pode eventualmente se tornar uma exposição. Você está terminando, como eu disse, uma residência aqui na França. Qual é o próximo projeto? Tem exposição prevista? Sim. Atualmente, eu faço a residência aqui até o final de janeiro, mas eu já realizei, há um ano atrás, aqui em Paris, um pouco dessa exposição na Galeria Les Salons, acho que me representa aqui em Paris. Em março, agora de 2022, eu realizo na Galeria Zipper, em São Paulo, uma grande exposição, ponto zero. E no segundo semestre, também farei no Rio de Janeiro, uma instituição que ainda está em diálogo. e em Recife, na Galeria Amparo 60. Então, para quem está no Brasil, ao menos nessas cidades, consegue ver em loco meus trabalhos e até conversar comigo. Então, o ano de 2022 começa já com muitos projetos em andamento, alguns acertados, já com datas previstas. RF convidou hoje, então, o artista visual Rodrigo Braga, que está terminando uma residência artística na Cité des Arts, aqui em Paris. Obrigado pela presença, Rodrigo. Muito obrigado, Silvan. Obrigado.